Um grande mutirão da limpeza está acontecendo aqui no bairro Dão Aquino, um dos mais populosos aqui de Cuiabá. Muito lixo. Isso obrigou o vereador Renivaldo Nascimento a fazer essa reivindicação junto à Prefeitura Municipal. E hoje vários homens da Secretaria de Serviços Públicos trabalhando aqui no bairro Dão Aquino. Limpeza total, vereador? Com certeza. Desde sábado, a Prefeitura Municipal de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, está no bairro Dão Aquino, numa reivindicação nossa. E desde sábado, parte do nosso gabinete está no bairro Dão Aquino. A população entendeu, retirando dos seus quintais, todos aqueles entulhos que não tem mais necessidade, evitando com isso a proliferação da dengue e trazendo mais satisfação e saúde à população. A Secretaria mantendo uma equipe aqui, vai manter o bairro sempre limpo, fazendo esse trabalho que está acontecendo hoje? Com certeza. Essa equipe da Prefeitura Municipal de Cuiabá só sairá do bairro quando finalizar toda a limpeza. E depois, com certeza, já é política também da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana e da Administração Mauro Mendes, levar essa limpeza até outros bairros. Mas nós, aqui no Dão Aquino, preocupados que, como sempre fomos, que aqui sempre teve um alto índice de dengue. E, graças a Deus, esse ano vai, com certeza, vai diminuir muito. Com certeza, a população vai ficar muito mais contente, a população vai evitar que a dengue, que outras doenças venham aqui a penalizar os habitantes desse bairro. Você, como morador aqui do bairro Dão Aquino, como é que está recebendo esse trabalho que está sendo feito aqui no bairro? Olha, o bairro Dão Aquino agora está sendo bem limpo, com o apoio do vereador Renivaldo. E nunca teve, assim, essa limpeza aqui no bairro. Então, está sendo bem gratificante. Muito bem, a iniciativa do Renivaldo está excelente, está limpando o nosso bairro, evitando o mosquito da dengue. Está fazendo um excelente trabalho no bairro Dão Aquino. Agora é só manter limpo, né, com a colaboração aí dos moradores. Exatamente. O pessoal tem que ter mais consciência e manter limpo os seus quintais. Um outro serviço que está acontecendo é a poda de árvores também. Poda de árvore. Nós estamos recuperando aqui também algumas praças. Essa semana, a próxima semana, começa a recuperação de três praças. A construção de mais uma pracinha, também pequena, lá no aldeia, aqui perto do Dão Aquino também. Recuperamos aqui um campo de areia, futebol de areia, hoje, totalmente iluminado. Iluminado. Que foi um pedido nosso com o vereador ao Comper, supermercado, que fizeram lá. E também, graças a Deus, uma iniciativa nossa. Hoje o bairro Dão Aquino possui um mini estádio da ProSol. E mais também, todo aquele espaço esportivo lá nos camelôs, que está à disposição da população cuiabana. Isso é trabalho, graças a Deus. Do vereador Renival da Cimenta.